Eu me rasgo o inteiro, faço tudo, mas venho novamente, tenho orgulho na vida, mas peço Sua presença não perdi, e seu passado tem o amor, não me enlarei, mas eu faço tudo, faço tudo, mas eu lembrarei, onde são todos os santos, não sei mais de ver Eu me rasgo o inteiro, faço tudo, não sei mais de ver Onde é o Senhor E a glória pela glória A glória de Deus Onde é o caminho Santo, Santo Em outro lugar Não sai de Deus Onde é o Senhor Onde é o caminho A glória da glória A glória de Deus Onde é o caminho Onde é o caminho Onde é o caminho Legenda Adriana Zanotto